Cigana 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 Não aguento mais, cigana Chega de sofrer, cigana Eu te dei carinho, eu te dei amor Pra tudo merecer Você foi embora, cigana Sem me avisar, cigana Nossa casa está vazia Nosso filho está pedindo pra você voltar Vem amor, amor Eu preciso de você, você Nossa casa está vazia Nunca mais tive alegria É triste o meu viver Nossa casa está vazia Nosso filho está pedindo pra você voltar Nossa casa está vazia Nunca mais tive alegria É triste o meu viver Nossa casa está vazia Nosso filho está pedindo pra você voltar Nossa casa está vazia, nunca mais tive alegria É triste o meu viver Nossa casa está vazia, nosso filho está pedindo pra você